Outra sigla bem comum com a letra E é a EAP, né, que vem de edema agudo de pulmão. Então, aqui a gente tem um alvéolo normal e aqui a gente tem um alvéolo com edema agudo, ó. Só que essas aguinhas que ficam aqui dentro do alvéolo atrapalham e muito, né, a troca gasosa, atrapalham todo o funcionamento do sistema respiratório, tá? Então, esse aqui é o EAP, edema agudo de pulmão. O ECG é o famoso eletrocardiograma, né, essa aqui é a carinha dele, ó. Lembra lá quando a gente falou da assistolia, da arritmia, ó, tá vendo os quadradinhos? Eles representam coisas, né? Então, quem tem habilidade e formação para ler o eletro consegue interpretar todas essas variáveis aqui, tá? O ECO, né, E-C-O, né, vem de ecocardiograma, tá? Então, a gente fala em ECO, ecocardiograma. EEG, tá? O EEG é o eletroencefalograma. É o eletro, só que do cérebro. É igual esse daqui, mas esse aqui eu estou avaliando o coração. Esse aqui eu estou avaliando o encéfalo, né? Então, é o EEG, o eletroencefalograma. Quem, né, porventura trabalha em fábrica, trabalha em alguma empresa que precisa dirigir, normalmente a empresa pede um eletroencefalograma para que esse funcionário seja autorizado a pegar o veículo da empresa, tá? E aí a gente já vai entrar para os termos com a letra F, né? Então, com a letra F, a gente vai ter aqui, ó, fecaloma, né? Fecaloma é uma massa fecal endurecida formada no intestino, né? Em casos de retenção fecal prolongada. É aquelas fezes muito ressecadas, a pessoa que demora bastante tempo para ir ao banheiro, tá? Então, aí acaba se formando um fecaloma. Em algumas situações mais extremas é necessário, né, até intervenção cirúrgica. Fecaloide, né, o que é uma coisa fecaloide? Que aparece com matéria, é, parece com matéria fecal. Então, muitas vezes, e é muito triste isso, a gente precisa ter muita empatia pelo nosso paciente nesses momentos, porque algumas patologias podem ocasionar o que a gente chama de vômito fecaloide, né? Então, algumas pessoas costumam falar, nossa, o paciente vomitou fezes, né? Então, é o vômito com aparência fecaloide, aparência e odor fecaloide. Flato, tá? Vem de ar ou gases do intestino, né? Então, nada mais de falar pompeido, nada disso, né? Vocês agora são pessoas super técnicas. Então, agora, flato, certo? E flatulência significa distensão do intestino pelo acúmulo de fezes ou de gases, tá? Então, o indivíduo está apresentando flatulência. E o flato é os gases propriamente ditos, tá? Flebotomia é uma incisão em uma veia, tá? Isso aqui também é uma terminologia que a gente vai conversar mais a fundo quando chegarmos em clínica cirúrgica, né? Mas incisão nada mais é que corte, tá? Assim, bem resumido, é um corte. Só que é um corte aonde? Na veia, tá? Então, a flebotomia é uma incisão na veia. Por que que acontece isso? Muitos motivos, tá, gente? Muitas razões pra que venha isso acontecer, tá? Flictena, né? A gente já falou, né? Em alguns momentos que são na aula de curativos, né? De feridas, a gente falou a respeito de flictena, que é uma pequena bolha cheia de líquido, né? É uma vesícula. Então, é um flictena. Fobia, né? É um temor mórbido sem motivo. Então, uma pessoa que tem fotofobia, ela tem aversão ali à luz, a pessoa tem hidrofobia, a pessoa tem medo de água, aracnofobia, tem medo de aranhas. Então, se algum de vocês se interessar por esse tema, tem livros, né? Muito completos com relação às fobias. Só vocês procurarem o que vocês acham aí. E é interessante porque isso agrega muito no vocabulário, né? Então, por exemplo, da onde que a gente pode imaginar que aracnofobia é medo de aranhas? Por quê? Porque aranha é um aracnídeo. Então, não é só aranha que a pessoa que tem aracnofobia tem medo. Ela tem medo de todos os animais que fazem parte dessa classe aracnídea, que são vários, né? Então, por exemplo, a gente não falou no comecinho dos vídeos a respeito da apirexia com relação à febre. E falamos da palavra do grego, que é piro. Então, tem pessoas que têm pirofobia, elas têm medo de fogo. E aí, isso agrega muito no vocabulário de vocês. Eu aconselho, né? Vocês estarem procurando esse tipo de leitura também. E aí, isso aí. Vamos lá.